Bom dia, bom dia meu pessoal Olha a magrelinha aí, pessoal Vou fazer um teste aqui Fazer essa gravação aqui Uma gravação teste, vou colocar no canal Eu quero que vocês falem pra mim como é que vai ficar essa gravação aí Porque eu fiz uma gambiarra, tá? Eu fiz uma gambiarra aqui no meu capacete Coloquei aqui o meu celular Tô saindo aqui agora da avenida de casa aqui Depois de vários dias de teste, 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 teste Vamos ver como é que vai ficar essa gravação aqui, tá? E aí vamos fazer aqui esse testezinho aqui Eu quero que vocês vêm na carona comigo E vamos ver aí pra gente tá fazendo nossos vlogger moto aí Com as nossas gravações aí, beleza pessoal? Vamos lá! Faz de vários dias aí fazendo aí Eu fiz aqui, coloquei na moto aqui no trocidão Não deu certo Ficou muito vibrando Lepidando, entendeu? Tava muito ruim a gravação Só que aí agora Eu olhando alguns vídeos, né? No YouTube Eu... Na verdade Eu copiei essa ideia Mas só que eu fui do meu jeito Porque os caras fez com cano PVC Umas coisinhas lá Aí eu fiz com um suporte Com as chapinhas de ferro E aí o que que acontece? Eu... Bolei do meu jeito Tá? Vamos ver Vamos ver aí Vocês que vão dizer Pra mim como é que vai ficar Pra mim Muito interessante Muito bom Pra todos nós aí Pro canal E a gente com a motinha aí A gente tem a possibilidade De fazer nosso vídeo aí, né? Como é que fala? É... Motoglog Né? Fazendo nossos vídeos aí Com baixo consumo, né? Que é a motinha econômica E aí a gente tem a possibilidade De tá correndo atrás de conteúdo aí Pra nossa galera aí Beleza, pessoal? Se inscreve aí, pessoal No canal Dá aquela focinha pra nós aí Todo mundo sabe aí Que nós Somos aí Esforçado Correria, né? E... A gente pensa aí Um dia aí Tá monetizando Nosso canal aí Mas isso aí Isso aí é possível Através da ajuda De cada um de vocês, tá? Se inscreve aí No nosso canal Welito.es .m Tô fazendo esse Esse vídeo teste aqui E vai tendo um reajuste, né? A gente vai tá reajustando Pra ver como é que vai ficar O suporte Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou esse suporte aqui Eu mesmo que fiz Rapaz, pensa num frio Num frio Num frio Que tá aqui encertido O frio tá daquele jeito Vou falar uma coisa rapidinho Pra vocês aí Depois eu vou bater a real Pra vocês aí É... Como eu conquistei Essa moto, né? Primeiramente agradeço a Deus Deus que nos deu aí Mas eu tinha um carrinho Depois eu falo pra vocês aí Como agora eu tô testando aqui Depois eu vou dizer pra vocês aí Em nossos vídeos aí Como é que adquiri essa moto Tá frio, pessoal Tá frio Frio mesmo, hein? Ai, meu Deus do céu E aí, Eusébio Como é que tá aí a capital aí? Muito frio aí, meu irmão? Meu amigo André Luiz Frio aí da cidade de Albinas Meu amigo Valmir Da cidade de Itaiatuba Pessoal, não sei como é que vai ficar o áudio Que não tô falando pra vocês Eu tô testando ainda É pra... Tá corrigindo alguns... Alguns... Reajuste aí, tá? Mas... Depois vocês falam pra mim Como é que tá aí o áudio e tudo Porque... Depois eu tenho o meu... Microfone lá, tá? E eu vou chegar e colocar Microfonezinho aqui por dentro Do capacete aqui Pra não tá... Pra não tá pegando aí o vento, né? Cagazinho de chegar lá Ui Frio, pessoal Subindo aqui a rua Sorocaba novamente É só pra testar aqui Como é que vai ficar Nossos... Vídeo... Com a motoca No dia a dia A gente vai se adaptando Vai correndo atrás Pra tá corrigindo algumas coisas Né? Mas o importante Que tá dando tudo certo aí Correndo atrás aí De conteúdo pra o canal Beleza, pessoal Tchau Tchau Tchau